Olha, vamos falar, a gente continua trazendo um alerta pra você, porque o Detran de Mato Grosso do Sul publicou um alerta sobre novos golpes que tem sido aí registrados no Estado. Desta vez, estelionatários estão, aliás, os estelionatos estão envolvendo aí o programa CNH Social. Veja na matéria. Alerta pra mais um golpe na praça. Agora, envolvendo o programa CNH Social do Detran de Mato Grosso do Sul. A isca é uma ligação. O estelionatário liga, se apresenta como servidor do Departamento de Trânsito e solicita dados pessoais para um suposto cadastro que validaria o benefício. É neste momento que a vítima passa todos os documentos e cai no golpe. A diretora de Educação para o Trânsito do Detran, Elijane Coelho, explica como o órgão tomou conhecimento da fraude. Recebemos aqui no Detran notícia de que algumas pessoas estão recebendo mensagens dos seus celulares dizendo que foram contempladas no programa CNH Social e pedindo os dados dos documentos dessas pessoas. Nós alertamos que isso é golpe. O Detran não entra em contato com ninguém. O Detran reforça que para este serviço não haverá nenhum tipo de sorteio. Destaca ainda que o órgão não vai ligar e nem oferecerá o benefício por mensagens de WhatsApp. E por isso, os moradores precisam estar atentos para não caírem em golpes de estelionato. De acordo com o Detran, as inscrições serão feitas por meio de formulário, que será disponibilizado no site da instituição e um sistema que ainda está em fase de adequação. A previsão é de que tudo esteja pronto até o início do mês de março. O programa CNH Social já foi aprovada a lei. Estamos em fase de regulamentação e adequação de sistemas. O programa deve entrar em funcionamento no mês de março. E nessa ocasião nós vamos publicar editais. Serão editais por cidade, por região do estado, com determinado número de vagas, explicando todo o processo de inscrição e funcionamento do programa. A inscrição será através do site do Detran, conforme a região divulgada, com o número de vagas divulgada. Então, se você receber alguma mensagem nesse sentido, não responda, porque é golpe. O programa CNH Social vai beneficiar 5 mil pessoas de famílias carentes por ano, com o pagamento de todos os custos do processo de habilitação, desde os gastos com a autoescola até o pagamento das taxas do Detran. A expectativa é de um investimento anual de 15 milhões de reais. Para participar da seleção, é preciso fazer parte do cadastro único do governo federal. Entra neste programa a habilitação nas categorias A, B ou AB e mudança para as categorias C, D ou E.